Você vai precisar de potes de vidro de qualquer tamanho, modelo que você tiver, alicate, arame e corda. Com a corda em mãos, você vai tirar um pedaço dela, vai passar em volta do vidro, ela vai servir como guia para cortar o nosso arame depois. Você vai passar essa corda como se fosse o arame, em volta, torce, levanta, dobra e cria um gancho para pendurar esse pote. Após tirar da medida com a corda, você vai cortar o arame, se baseando por esta medida. Cortando o arame, você vai passar em volta como você fez com a corda. Passa em volta, torce, aperte bem o arame para que ele não fique frouxo. Eu vou colocar esse emborrachado aqui embaixo do meu vidro para eu conseguir manusear e gravar ao mesmo tempo para que o vidro não escorregue. Eu dou uma giradinha no arame, só para firmar bem no comecinho dele. E daí eu levanto, dobro um pouco com o dedo e o resto eu termino de dobrar com o arame. Quando eu for pendurar esse gancho, daí eu ajusto mais largo, mais fino, mais apertado no próprio gancho ou no local onde eu for pendurar este arame com o vidro. Música Música Curtiu essa dica? Tenho certeza que sim! Então deixa teu joinha e se inscreve no canal. Tchau!